Deus é contigo querido, Deus é contigo também querido, homens e mulheres de Deus, que benção estarmos aqui. Que bom saber que Deus também está aqui. A Bíblia diz onde dois, basta ter dois, com a mesma intenção, com o mesmo coração, Jesus prometeu, eu estou no meio de vocês. Então estou aqui, você aí e Jesus entra em nós. E Ele estará ouvindo as nossas orações. E com certeza Ele estará estendendo as mãos dEle em nossa direção. E eu creio que teremos respostas da parte de Deus. Bem-vindos à bênção do dia. Olha, obrigado por todos que estão ajudando esse projeto crescer. Esse projeto crescer todo dia, todo dia, estudando a Bíblia. Todo dia fazendo um devocional e orando a palavra. Para mim que isso é lindo. Oramos a palavra e aplicamos ao nosso dia. É maravilhoso. Estamos no Salmo 118. E eu vou pedir a você, antes da oração, para você ter certeza que você está inscrito no canal. Não é para ninguém ficar vendo isso aqui todo dia e não se inscrever. Não custa nada. É rapidinho. Faça parte da família. Porque na conexão da inscrição você está conectado. A unção aqui está aí com você também. Amém? O mover daqui está aí também. Não se esqueça de sempre dar um like e escrever um comentário. Então vamos lá. Salmo 118. Chegamos ao versículo 22. E a nossa oração está baseada em 22 a 25. Está escrito assim. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Talvez você conheça esse versículo. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Quem pode levantar as mãos e fazer essa oração nesse último versículo? Diga. Ó, salva-nos Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Ele vai responder essa oração. Nós precisamos ter uma visão correta. Precisamos ter entendimento que Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele sabe aproveitar cada oportunidade para o bem. Ele sabe reverter qualquer situação para a bênção. Precisamos crer nisso. O texto de hoje começa falando da pedra angular. Que pedra angular é essa? A pedra angular que os construtores rejeitaram. Bem, eu não sei se você já viu uma foto ou um vídeo. Outro dia, inclusive, eu vi esse vídeo. Como as pessoas faziam aqueles arcos antigamente. Lembra como as cidades eram de pedra e os muros também? E aí tinha assim, tipo portais ou portas. E eram arcos assim. Ele subia para um lado, a pedra subia para o outro lado. Daqui a pouco fazia um arco. Mas impressionante é que não tinha cimento, nem argamassa. Como é que eles conseguiam fazer com que aquela estrutura não caísse? É impressionante que além de fazer o arco, eles construíam os muros. Ainda subiam mais um metro, dois metros, três metros. Com aquele peso todo. Como é que não caía a estrutura? É porque... É impressionante. É por causa de uma pedra. Uma só pedra. Chamada angular. Por que ela era angular? Porque ela não era quadrada. Porque imagina agora na sua mente. Aqui sobem as pedras quadradas. Aí vem a pedra quadrada. Aí vem a pedra quadrada. Mas quando chega aqui, não vai caber um quadrado. Então tem que cortar a pedra. Cortar a ponta do quadrado aqui. Cortar a ponta do quadrado daqui. E aí encaixa. Aí ele encaixava. Era uma pedra, parecia um V, mais ou menos assim. Um trapézio, mais ou menos assim. Estou vendo? Aí a pressão das pedras de um lado, outro, ia toda para a pedra angular. E a pedra angular recebia a força dos dois lados. Recebia aquele impacto ali da pressão. E sustentava todo o restante. E é impressionante. É impressionante. Porque a Bíblia diz. Os construtores rejeitavam. Porque podia ser uma pedra insignificante. Podia ser uma pedra que... Não, ela está cortada. Ela não tem muito valor. Eu não posso fazer muita coisa com ela. Não, as pedras quadradas, retangulares. Essas são as mais úteis. Eu posso construir, edificar, igual um leco. Eu posso fazer um bocado de coisa com aqueles quadradinhos lá. Mas quando falava de portal, quando falava de uma janela, quando falava de um acesso, uma porta, então o que sustentava tudo era uma pequena pedra angular. Inclusive, Jesus, ele usou esse texto. O Evangelho usa esse texto para falar de Cristo. Aquele que as pessoas rejeitaram, que os judeus rejeitaram, os religiosos rejeitaram. Não todos os judeus, mas os religiosos. A Bíblia diz que Jesus se tornou a pedra angular. Porque ele aguentou agora toda a pressão da humanidade. Todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. E é ele que está sustentando todas as coisas. É ele que se torna a porta para eu e você entrarmos no céu. Ele é a pedra angular. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a mensagem? Eu nem vou entrar na outra parte. Eu vou ter que deixar para amanhã. Vamos ficar só nessa parte aqui. Não rejeite algo por ser pequeno. Não rejeite algo por parecer que é desprezível. É igual uma semente. Às vezes rejeitamos sementes. Mas você sabia que uma semente de laranja pode virar um pé de laranja? É pequeno. Parece que não tem muito valor. Mas tem muito valor dentro daquela semente. Tudo que a árvore precisa já está dentro da semente. A pedra angular fala sobre isso. Talvez você tenha um conceito menor sobre si. Talvez alguém desprezou seu talento. Desprezou sua vida. Mas Deus não despreza. Deus sabe o potencial que tem dentro de você. Deus sabe a árvore que você vai se tornar. Talvez o seu momento você pode considerar pequeno. Mas a semente também é pequena. Basta ter o solo e o ambiente correto. Que vai dar fruto. Você ainda vai crescer bastante. Você ainda vai florescer. Vai dar muito fruto. Não importa se alguém desprezou. Conforme diz, os construtores desprezaram, rejeitaram a pedra mais importante. Não se preocupe. Rejeitaram Jesus. E Jesus se tornou tão importante. Inclusive para quem o rejeitou. Jesus morreu até por aqueles que gritaram para crucificá-lo. Então não se preocupe. Porque Deus ainda vai investir na sua vida. E você vai crescer muito. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma bênção para aqueles que te rejeitaram. Você não vai devolver para eles rejeição. Olho por olho. Dente por dente. E você não vai querer ser próspero e crescer. E ser abençoado. Só para provar alguém e mostrar para o outro que você é bom. Que você venceu. Não. Seu coração será nobre. Você vai ser uma pedra angular. Você vai ser uma pedra de bênção. Para aqueles que rejeitaram você. Vai crescer. Vai prosperar. E quando chegar a sua vez. Você não vai se vingar. Não vai jogar na cara. Não vai querer mostrar nada. Você simplesmente vai abençoar. Todas as pessoas à sua volta. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Então levante as mãos. E diga Senhor Deus. Obrigado. Porque ainda que muitos não consideraram. Não viram talvez o meu valor. Mas o Senhor sempre vê. Porque quem me criou foi o Senhor. Quem me conhece de verdade é o Criador. Pai, obrigado. Porque eu sei que chegará o dia que as coisas vão mudar. Ah, as coisas vão virar. Eu sei que conforme a pedra que foi rejeitada. Se tornou a pedra principal. Aquele que em Jerusalém foi clamado para ser crucificado. Mas foi justamente através da cruz. Que eles poderiam ser salvos. Assim eu creio na minha vida. O Senhor tem uma grande conquista. Uma grande virada. Para eu ser uma grande bênção. Até na vida das pessoas que não acreditaram em mim. Louvado seja o teu nome por todas essas coisas. Glorificado seja o teu nome. Não vou querer, ó Deus, provar nada. Nem jogar na cara de ninguém. Quando a minha prosperidade, a minha bênção chegar. Não, eu simplesmente vou ter um coração bom. Eu vou ter um coração, ó Deus, de ajudar e abençoar. Porque é isso que Jesus faria em meu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora com suas mãos estendidas na minha direção. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Chegará o dia que muitos vão entender. Chegará o dia que muitos vão louvar a Deus por você existir. Chegará o dia que muitos vão agradecer ao Senhor. Só por ter você de perto. Porque você é uma bênção. Você tem um coração abençoado e abençoador. Senhor, em nome de Jesus eu declaro esse dia já está chegando para a glória do Senhor. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Uau, 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 uau. Tremendo, tremendo, tremendo. Receba isso. Tem alguém aí que precisa dessa palavra? Deus te fala quem é. Três, quatro pessoas. Pega o link e manda logo pra essa pessoa. Pra ela ser abençoada e ela ter fé nesse futuro. Tá bom? Te amo no amor de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Conta um testemunho agora. Escreve alguma coisa aí nos comentários, vai. E dá um like. Beijos e bênçãos para todos. E eu te vejo amanhã. Shalom.